e aí ela roubou para a lagoa beber água e hoje não rei com o boiador não é sozinho olha a boiada aí pessoal só na lagoa beber água e volta na lagoa aqui lá para baixo diretamente da Sicanareira no horizonte Ceará a turma do seu Inácio o cara é o biado lá na lagoa lá na frente às vezes é um senhor um cavalo pergando ele mas dessa vez ele é sozinho direto para a lagoa